Liminha esse Minecraft Glendostan é uma merda Um Java é tipo um bilhão de vezes Esse Minecraft já é muito bugado Várias farms não funcionam direito Um exemplo é a mob trap Mesmo fazendo ela em cima de um oceano Ela spawna muito pouco mob Cara Você quer bugar o jogo, cara Mob trap Cara, Minecraft não é feito você ficar fazendo mob trap Cara, Minecraft você tem que matar os monstros Ah, mas a mob trap não deu certo Você tá querendo burlar a vida, cara Né? Porra, meu Você tá querendo burlar a vida Daí, ah, não funciona Não é que não funciona Esse aqui é o Minecraft correto O outro é que mob trap é bug, cara Mob trap é bug Mas, nada contra também Ah, o cara que faz mob trap? Beleza, mas Não vem falar que o meu Minecraft é bugado Só porque não tem o bug, né? Nada que você vai fazer lá o teu O teu O teu rolê Faça lá Mas não vem falar do meu Minecraft O osso Espera lá Cara, vamos A gente pode fazer também o laço, né? Salve, Limame É, cara Amigo Amigão Oi Mamou Mamar Mamou Cara, uma hora tinha que acontecer Porque, né Mas Foi numa hora que não era pra acontecer Né? Mas Foi no todo drama, né? Ó, barra de ferro Cara, o que eu ia fazer? Ah, sim Eu ia Osso E eu, isso aqui, ó Dá pra fazer corda Pera Ó, se a gente pegar um Ó Corda Salve, Limame Manda um salve para o negão do Zapa Que direto do Pogrande pesquisa antes de querer banir Pois até o NAC vai querer visitar Pogrande depois que ele deu uma pesquisada a TMJ Limas Tamo junto Ó, nasceu outro Brilhante Cara, acho que ali é respawn de brilhante Pera Ó Ó, 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 ó Faz uma trapia automática Hum Tá Ó, vamos na calma Ó, aqui tem Duas Calma, vamos lá Vamos tentar achar Cadê o lobinho agora? F-lobo Ó Cana Cana nunca é demais Levar cana nunca é demais É, uma hora ele vem, né? Vamos roubar tudo desses caras Uma cama roxa eu vou roubar Salve Salve Ó, isso aqui vamos roubar Hum, cara, se bem que esse Aqui eu também gostei Salve Você troca 24 papel por uma esmeralda Tá Ó Ó Oba, também Vai ter alguma coisa Opa Pão Eita Opa, vai fechar na minha cara Deixa eu dormir aqui Aí Pornalha A bo... Opa Pega tudo Pode Pô, mas que vila Michuruca É só isso Bate o sino Pequeninho Ai Porra O negócio faz um barulhão Pô Pera Era só isso Nossa, é esse gato É um gato Eu não tenho peixe Nossa, tem que trazer peixe aqui Vamos pegar peixe Pã 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 Ai Ué Aí Limba Aí Pã 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 Ó Vamos plantar essas batatas de novo Aqui já tem umas batatas meio que assada A gente vai aumentando nossa plantação aqui de batata Ó Aí ó A gente vai aumentando assim Aos poucos a plantação Ai Ó Porque aqui ó Vai Vai quatro Até aqui Esse aqui vai Essa poça vai influenciar esse aqui Hum Eu vou botar outra Outra poça de água aqui Pã Pã Aí a gente vem Tá faltando Aqui ó Aí a gente vem aqui Coloca as batatas aqui Pode Hum Ah Cavalo Bora sentar nele Eita Só falta uma cela agora Ó Hum Aqui tá nascendo hein Ok Quebrar aqui Prende ele Ó Coitado meu Vamos deixar ele livre e leve e solto Vamos plantar aqui a cana Ai Aí Aê Aê Hum E agora O que eu ia fazer Ah Eu tenho que pegar peixe Pra pegar o gato Bora matar esses peixes aqui Ó Foggers Tem os peixes flutuando agora Pimba 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 Tem mais peixe Pimba Aí Vamos lá pegar o gato agora Comeu Ó a galinha Tá Tem essas oveias aqui Vamos ver Vamos ver Hum 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cadê Gatinho Ah Se matar essa A lema Dá pra pegar a corda Aí ó Toma Ha Ha Cheguei Eita Matei Espera Vamos jogar isso aqui fora Gatinho Vem 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 Eeey Pegamos o gato Aí ó Que beleza Que beleza Vem Agora nós temos Um gato Um gato Um não né Dois Aqui na live Opa Vamos levar essa vaca Aqui Opa Ó o raposão Lá Vem 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 Virar o zoológico Vem raposão Olha o outro raposão Tem como fazer eles terem filho Eu vou levar o filho Ai Ai Que susto Tira essa cama Badaras Vem Vamo lá Fazer vocês terem filho Começa a batata Vem aqui raposão Vem Ué Cadê o outro raposão Aqui Calma Agora vem aqui Ué Vocês não vão ter filho não Vem aqui raposão Volta aqui raposão Vem pra cá Vem gatinho Vem gatinho Ó Ó Vem ter filho Aí eles vão ter Aí Vai ter filho Eita Leva o filho deles embora agora Que eu quero Eu quero a criança Vambora 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 É o filho dele embora Vambora 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 gato Vambora 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 Vem 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 Partiu 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 Eu já tava no rolê do CS, eu acho. Né? Mas o que eu assisti era... Era um negócio mais saísa, eu acho. Ó, calma. Vamos por aqui, ó. É, eu não sei. Calma. Vamos por aqui mesmo. Pra não morrer afogado. Por aqui. Estourou a corda em algum lugar. F. Perdi a criança. Perdi a corda, perdi foi tudo. Que drama. Todo drama. Que drama, senhores. Que drama. Perdemos a corda, perdemos foi tudo. Ah, tá aqui. Mas cadê a corda agora? Ali é a corda. Salve, Limas. Manda salve pra SC Santa Teresinha. Quando vamos marcar de jogar uma lobizinha de qualidade duvidosa. O. O. Cadê? G. 3. Sai daqui. X. Se falou X, mamou. Cadê agora? Ali. Vem, vem, vem. Calma, eu vou morrer de fome. Vou comer cru mesmo. Olha. Cadê? Eita, um zumbi sem d'água. Cadê você? Sai. Sai, demônio. Ai, você. Vem. Vem. Sabe nadar, né? Vem, 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 vem. Vem. Vem, vem, vem. Alô, Nasa. Alô, Ono. Esse japonês safado veio para o nosso país e está matando nossas lhamas. Sequestrando nossas raposas e poluindo nossos mares. Cara. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Você vai ficar junto com as ovelhas, tá? Junto com as vacas, na verdade. Vem. Vem. Fica aí. Não. Vem. Vem. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô. ó tá inclusive vamos ter fio aí e bora dormir cara F né F responsabilidade meu F responsabilidade ninguém mandou bebê cara agora você não vai dormir aqui